Como vocês viram no título, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um pouquinho da gameplay do nosso Kambus Apuris Tudo 1 e Tudo 3. Pretendo compartilhar com vocês 4 replays, né, tanto dele Tudo 1, 2 replays, e com ele também Tudo 3, 2 replays. Então, é um personagem que eu estou utilizando na minha conta secundária, então é uma conta que não tem muito bônus de pavilhão e tal, e é em ranks mais baixos também. Mas o objetivo desse vídeo é apresentar pra vocês como é que funciona aí os up skills dele, se realmente ele vai funcionar somente aí, todo topado, cheio de skills level 4, level 5, ou se dá pra utilizar ele com up skills mais baixo. Ainda mais se a gente tá aguardando ainda, alguns querem rasga, de outros querem aí também o mood divino, outros querem aí o próximo SSX que deve chegar aí depois do mood divino, e se ele vai rodar bem, até mesmo com baixo up skills dá pra brincar. Aí eu digo pra vocês que pelo menos o 3, tá até ok. Obviamente, skill base eu não recomendaria vocês gastarem livros, tá? Mas no caso aqui, na minha conta secundária, eu pretendo fechar o treinamento 3, 4, 4, 4, 4, então já fechei ele aqui, Tudo 3 aqui pra vocês também pra apresentar, beleza? Esses aqui são os status, o acerto de status dele tá horrível, que nessa conta eu não farmo o Cosmo e tal, então pega os Cosmos aí bem 2018 pra usar ele aqui, tá certo? Então dá pra ser bem melhor do que ele está, obviamente, porque você, a meta é o base, né? Mais de 100% de acerto de status também, tá ok? Então, única coisa que não vai dar pra apresentar aqui, que vocês vão ver a diferença, é que no level 1 e no level 1, ele não vai se curar ao colocar skiff, é o único efeito SS que ele desbloqueia quando você upa as skills dele, O restante de tudo é aumento de acerto de status e aumento de dano, e é isso, não tem nada assim tão, ah, tem um skill tal pra ter efeito adicional tal, outro skill, o seu upa pra ter efeito adicional tal, ele não, é somente o skiff aqui que ele ganha efeito adicional, e é isso. Então, no início vocês vão ver, né, que o skiff aqui é o diferencial, é que ele vai custar ativar o skiff, beleza? Porque você tem que gastar essa aqui de energia, depois 8, depois 9, depois 10, lembrando que as energias que você gasta acumula de uma rodada pra outra, então, talvez, ah, se eu tiver level 1 aqui eu nunca vou usar o skiff? Você vai, mas vai custar usar, normalmente é uma vez a cada duas rodadas, tá? Então, tem esse porém aqui também, beleza? Vai acontecer aqui no replay do level 3, aqui também vai acontecer isso, de algumas rodadas eu não consegui ativar porque não gastei tanta energia assim, o restante aqui vocês vão ver que só vai dar uma melhorada no acerto de status, né? Ele vai congelar um pouco melhor, né, mas é 10% a mais, né, que vocês podem ver aqui, pra aplicar o congelamento, então até mesmo no level 1, se ele tiver mais de 100% de acerto de status, ele poderá congelar pontualmente, não vai ter aquele congelamento, uau, uma das coisas que eu acho bem da hora dele, que ele já aplica selo de gelo com uma facilidade absurda, mesmo no level 1, né, então, a skill dele aqui, level 1, aplica o selo de gelo já automaticamente em todos os inimigos, e aqui mesmo, level 1, você gastou 2 de energia, você já vai aplicar mais um selo de gelo automaticamente em todos os inimigos, otimizando demais, principalmente pra quem tem cano divino, que é um dos personagens que vai mais aproveitar aí o selo de gelo também, tá certo? Então, é um personagem que dá, sim, pra jogar com baixo upskill, mas, logicamente, se você quiser melhorar mais ainda a taxa de congelamento dele, é só upar mais ele, mas não quer dizer que ele vai deixar de congelar 1 pra congelar 8, não, não vai dar uma upgrade tão absurda assim, mas vai dar uma melhorada, talvez ele congelaria 2, aqui level 3, e vai congelar 3 no level 5, mais ou menos isso, não é uma discrepância assim de vai dobrar a quantidade dele, tá ok? Os cosmos são esses aqui, só pra curiosidade mesmo, nossa, nem upei aqui ainda, ó, então tá, esqueci de eu passar essas aqui, então ele tá bem mais papel ainda, mas enfim, vou deixar desse jeito mesmo, e vamos conferir agora as replays. As replays que eu fiz aqui com o Kamo Sapuri, é essa aqui, eu comecei lá no prato, eu fui subindo um pouquinho, né, como vocês podem ver, tive aí mais, é no ouro mesmo, eu comecei aqui no scanner, né, então eu joguei um pouco mais de 2 horas, tá certo? 1 hora e pouco com o nosso upskill tudo 1, e mais ou menos 1 hora com as skills tudo 3, aí foram todas essas lutas que eu consegui em aproximadamente um pouco mais de 2 horas, e vou selecionar aqui 4 pra apresentar pra vocês. Então a primeira play aqui vai ser contra o scanner, que tá com um Kamo Sapuri humilde, 4, 5, 5, 5, né, 36 livrinhos ali, no Kamo Sapuri meu, contra o meu tudo 1, né, essa aí foi a primeira build, as duas vai ser a mesma build aqui, porque foi que eu consegui as melhores plays aqui, tá, que tinha uma galera que tava meio zoada, jogando no automático, então essas aí pede até a graça de apresentar, então olha só, já diminui bastante ali o PV da minha June, já gastei 3 de energia, já era pra ativar o skiff se tivesse um level 5, porém tem que gastar 7 de energia, né, então aqui na verdade era pra eu ter, o scanner era pra ser gerador de energia, mas eu esqueci, já que essa aqui foi a primeira luta que eu fiz testando, então olha o Kamo, level 5, né, nas skills, pra diferença que ele já fez aqui, mas enfim, o que mais é pra apresentar pra vocês o custo, que dá, eu gastei 5 de energia, beleza, e infelizmente não tem visualmente falando que eu gastei 5 de energia, é que eu gastei 8, então eu já estou com o meu skiff de stand-by a partir de agora, então se alguém ficar com menos 50% da vida, eu vou ativar o skiff de gelo, porque ficou de stand-by, gastei a quantidade de energia mínima pedida pela skill, então ele congelou somente 1, né, e olha que ele tá full 5 agora, meu Kamo, como ele tava congelado, ele nem selo de gelo ele colocou, que a gente vê que se ele for controlado ele não coloca, então aqui ó, já coloquei 2 selos de gelo em todo mundo, e mesmo com a skill level 1, eu congelei aqui 1, 2, 3, a mesma quantidade do cara full 5, tá vendo? E aí eu coloquei o skiff aqui ó, gastei as minhas energias necessárias, e vai durar até a próxima rodada. Então eu achei muito da hora, né, o Kamo mesmo, tudo 1 aqui, aí lembrando que ele tudo 1, ele ativa apenas 3 pontos meridiano, e eu tava com aqueles cosmos sem um par lá também, tá? E a galera que normalmente já é mais forte do que eu, mas enfim, isso aí eles consideram que o objetivo aqui não é força de conta e sim mostrar a gameplay pra vocês. Então descongelou e congelou passivamente, né? Isso aí que é muito roubado do Kamo, do Kamo, olha lá, congelou passivamente de novo o Aphrodite. O meu nem sequer congelou passivamente, porque ele tem uma taxa de acerto também baixíssima pra aplicar o selo, a geladura, né? Então o meu meio que não aplica a geladura aqui. E aí, aqui vai acabar a luta, né? Não tem muito o que fazer também. Deixa eu só acelerar pra vocês verem aí a quantidade de congelamento. Óbvio que o Kamo, o Kamo do inimigo, tá jogando mais vezes, ele vai mostrar mais congelamento também. Mas ele congelou muito, né? Como vocês podem ver. Aqui eu poderia ter desistido, ele congelou mais uma vez o congelado. Eu acredito que na somatória final vai contabilizar também, né? Esse descongelamento do congelado. Tá, aí congelou mais uma vez. Só pra vocês verem como... Aí congelou todo mundo muito mais fácil, né? Porque tá com o skill level 5. Então é bom que vocês já verem aqui um Kamo todo topado de upskill, né? E ele sem a build, muito gelo, né? Então o meu Kamo, mesmo com 1, conseguiu dar 3 controles. Foi só a segunda vez, né? Que ele useu a skill 2. Ele viveu como picolé ali nessa luta. O outro conseguiu congelar aqui 20 vezes. Então vamos para a próxima luta. Então essa segunda luta aqui, vamos enfrentar o Fuar. Tá ali com o Tanatão, infelizmente. A galera que adora Orfeu também. Aí eu tava banindo Orfeu. Tá mó cabuloso Orfeu aqui. Me espanca. Então aqui, uma luta que vai durar mais. E aí vocês poderão ver também mais o Kamo Sapuro em ação. E como que funciona também o Skiff, que é um dos diferenciais dele também, né? Com o level muito baixo. Então ele já foi ali no Afrodite Divino. Nem sei porque ele quis ir ali no... Se eu não me engano, esse aqui tava no automático. Essa luta aqui, se eu não me engano, tava no automático. Mas é só pra vocês verem aqui como que é a situação do Skiff e tal. E das taxas de congelamento dele. É, ele tava aqui no automático. Então rodada 1. Congelei 1. Olha que a RNG legal. Foi no Tanatão. A melhor opção pra ter congelado ali. Coloquei dois selos em todo mundo. Tá vendo? Mesmo tudo 1. Ele tá colocando os selos facilmente nos inimigos. Aí bateu no inimigo, enfim. E olha que eu tô com o acerto de status 60%, né? Que é uma taxa de acerto de status muito ruim. Pra falar a verdade. Obviamente o Camus, ele não é tão legal assim com a June. O Skiff e tal, né? Não tem uma sinergia tão legal assim. Obviamente ajuda um tiquinho, mas um tiquinho de quase nada pra tankar mais aí o dano com a June, né? Porque ela não vai receber o dano do Skiff. Se eu não me engano, né? Coloquei ali no Proditch. E vamos pra mais uma vez aqui o Camus. Tentar dar a sua segunda skill. Tudo 1. Já congelou ninguém. Olha que maravilha. Isso aí que é uma delícia, né? Consegui tankar e eu coloquei aqui o Skiff, tá vendo? Então aqui já começa a contagem. A próxima Skiff aqui, eu só fico na dúvida se... Agora a próxima Skiff aumenta mais um, vai pra 8 de energia ou vai aumentar por cada rodada, né? Se eu terei que gastar 9 de energia por estar na rodada 3. Isso aí, infelizmente, não mostra. Ó, ficou o Skiff aqui. Dei o veneno ali no Tanato. Está muito favorável aqui, né? A luta, como vocês podem ver. O Skiff, ó, ó, tankando o dano. Ficando a 0 de dano ali. Fui no Afrodite pra dar uma kill nele. Eliminei ele e o cano de tabela Saori. Foi muito a pé essa parte aqui. Ele, pra variar, não para de dar ataques em área. Ativei aqui, se não me engano, a cura. Mas aí ele eliminou o meu Kamos, infelizmente. E aí, essa parte aí, é só pra vocês verem que a taxa de acerto, embora na outra luta. Eu, com o primeiro ataque, eu congelei 3, mas dessa vez aqui eu congelei quase ninguém. Bem, e outro detalhe nessa luta. O inimigo tinha Saori. Então, quanto menos taxa de acerto você tiver. E enfrentar uma Saori. E enfrentar o Acheronte com o Remo rodando. Isso vai dificultar bastante o seu Kamosapuri. Com o upskill mais baixo a ser mais frio. Mais congelante, né? Como vocês puderam perceber aqui nessa play também, beleza? Que ele congelou quase ninguém. Isso mais por causa que a Saori bufando ali todo mundo passivamente. As próximas habilidades, as próximas upskill, né? Das próximas replays, vai ser agora full 3. Beleza, essa aqui é uma outra luta. É, agora utilizando ele full 3. E com uma build diferente aqui, que, pra apresentar pra vocês, né? A outra eu apresentei porque tinha Saori e tal. Os inimigos estão adorando também utilizar Saori aqui, né? No rank ouro, porque é um personagem mais acessível também. Então, já tive ali minha Saori. Já foi ali na minha parte, tá? Aqui, eu preciso de 5 de energia, né? Pra ativar o skip. Então, já consigo na roda da 1, tá? Ativei 3 aqui, mais 1 aqui. Só que eu não consigo ativar rápido. Tem esse porém também, né? Se fosse, por exemplo, esse que o level 5, eu já tinha ativado com o Kanchan. Então, se alguém já me arrebentasse muito, eu já conseguiria colocar o skip. Aqui não. Só poderei colocar a partir da roda da 2, praticamente, né? Que é depois que o Shun gastar energia aqui, que eu ativaria 5 de energia. Ah, não. Já gastei aqui também, ó. Então, congelei 2. Então, já dei uma melhorada aqui também. E isso com o inimigo com a Saori, tá? Então, causou bastante dano ali em mim. Aqui eu comecei a banir o Shun. MM, que ele prejudica demais, né? Na quantidade de selos e tal. Os selos aqui estão sumindo também. Ó, continua atacando ali. Levou contra-ataque. Aqui eu já coloquei o Kamos com o Shiryu, que eu gostei demais, né? O Kamos com o Shiryu, por causa... O Kamos é bem interessante ele render na luta por causa do skip também. Então, segunda rodada, já congelei mais 2. Isso, lembrando, enfrentando uma Saori, skill level 3 e ainda Toscos, 60% de acerto de status. Aqui eu vou precisar de 6 de energia ou 7, né? Dependendo aí se é por rodada. Pra ativar o skip, eu ativei aqui no cano. Então, já gastou ali do cano. Já dei aquela curada, que agora ele cura. Já gastei aqui 3 de energia. Aqui vai ser 7 de energia que eu tenho que ativar o skip. Então, já gastei 3 aqui. Vou gastar 4. Aqui, o meu Shiryu, ele vai perecer. Porque eu tentei dar o bait de colocar o skip no Shiryu, que isso é uma coisa muito, muito roubada. E é por isso que eu gosto do camos com o Shiryu. Um dos melhores combos que eu vi, assim, com o camos. Só que, infelizmente, ele não vai tancar o próximo ataque do Shiryu, que eu não gastei energia suficiente para ativar o skip. Então, esse aí é o problema de ter skills mais baixos. Mas eu gastei aqui, ó. Congelei 4, né? O selo de gelo está aumentando também, né, galera? Então, quando o inimigo está com 5 aqui, fica muito mais fácil. Aí, eu não gastei as energias. E aí, o Shura jogou na minha frente. E aí, ele vai dar kill no meu Shiryu. Então, rip total. E vai junto aí também a minha pátula. Isso, a pátula foi também. O Shun salvando aqui, né? Todo mundo falecendo e ele renovando a cura, né? Aí, eu usei o plano B aqui, que eu vou utilizar. Que é colocar o time dele de Afrodite no meu camos. Só que, qual que é a zika? Que é... Level... Level... Não é level 5, né? Então, só vai durar uma rodada também. Mas congelou ali também, ó. O Shiryu descongelou, sei lá. Aqui, tá vendo que o Shun está diminuindo a quantidade que serve de gelo? Então, olha lá. O Afrodite aqui, divino, tá com 3, 4 gelos. Tá com 3, né? Chegou a minha vez. Coloquei mais um. Então, enfrentar o Shun incomoda e muito. Essa aqui eu mostrei, porque olha como ele é forte contra o Afrodite. No meio do ataque, ele vai ativar o... Ah, não, vou ativar a próxima vez. Ele vai ativar o Skiff. Isso é muito da hora, ele ativar o Skiff no meio dos ataques. Então, foi, ó. Começou a atacar e no meio dos ataques aparece o Skiff, ó. Pronto. Já neutraliza o dano. Isso é muito, muito inconveniente para quem joga aí de cano de gêmeos. É muito forte contra o cano de gêmeos. Então, deu uma kill ali, né? Porque o cara tá explodindo o mundo também. Tente eliminar aqui, mas não vai dar muito bem, né? Porque tem o Shun ali protegendo. Então, precisaria de dois turnos aqui também. Então, acho que o que eu vou fazer, né? Então, tá com muita sobrevivência ali o inimigo também. Ótimo, bem da hora esse time que ele tá utilizando aqui. Vamos lá, vai descongelar aqui, vai curar a Saori. Cadê? Ela não descongelou ainda. Só sobrou um de energia do ataque básico, né? No ataque básico é nível 3 e tem mais acerto de status do que... Ah, skill 2, lembrando, né? Se não me engano, é 60% alguma coisa. Olha só, ativou o Skiff de novo. Porque o meu cano já tinha gastado na outra rodada... É... 8 de energia, se não me engano, sozinho. 7 ou 8 de energia. Então, aí ativou o Skiff aí, eu vou perecer. Mas quando falece ainda, o Skiff fica em campo, como vocês podem ver. O Skiff só vai sumir quando o aliado, né? A unidade aliada jogar. E aí deu aquela curada básica também. Então, isso aí é uma coisa que é bem inconveniente. Uma vez ou outra, pode acontecer do Kamos perecer e o Skiff ficar em campo e incomodar bastante o inimigo também. Mas aí, foi mais uma derrota, mas deu pra apresentar bastante aí pra vocês. Um pouquinho das mecânicas do Kamos futês. E vamos agora para a quarta e última replay. Mostrar somente o dano aqui, ó. E que ele conseguiu congelar aí 9 vezes. E aproveita que a gente tá entrando na última luta aqui pra deixar aquela moral que seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Cês tão ligado? Isso ajuda e muito, né? Ainda mais agora, né? Que eu tô pegando vaquinha contra alguém, né? Nem sempre a gente enfrenta somente jogadores mais fortes do que eu. Embora ele tá no level 70. Eu também tô no level 70, né? Mas eu não invisto na minha conta. Esse cara também não deve investir, não. Ele deve só gastar bigu. Então, beleza. Aqui vai dar pra mostrar mais algumas detalhes aí do Kamos. Aqui eu não gastei, não deixei energia pros meus Kamos, né? Já fico com o meu Kano já pra tentar eliminar aqui o nosso, como é que fala? Kano do inimigo, só que qual que é o problema? Ele tava no automático, eu não sabia, né? Então aí, rip total. Aí ele tentou atacar a Yoli. Passei duplo turno. Vai lá, Afrodite, causando um pouquinho de dano. E aí, ó, no meio dos ataques, era isso que eu queria mostrar pra vocês. No meio dos ataques, até mesmo multi-hicks, ele consegue ativar o Skiff. Isso é muito da hora. Porque, literalmente, se vir uma metralhadora de ataques assim, tá o Kamos invisível igual tá agora, você pode pedir uma kill. Isso é muito da hora no Skiff de Gelo. E por isso que eu acho que é o mais interessante, assim, do Kamosapuri. Saiu da invisibilidade ali, que é somente uma rodada, né? Agora tem que destacar de novo as minhas energias. Já ativei aqui o Skiff novamente, deu o efeito sonoro. Já foi ali no chum. Pra galera que fica incomodada, ela tem que eliminar o chum pra começar a dar kill nos inimigos. Com o Kamos também incomoda bastante. Tem que eliminar o Kamos. Então, uma replay rapidinha aqui, só pra finalizar aqui com vocês. E aí, vem, o que você achou do Kamosapuri? Nem as minhas primeiras impressões do meu primeiro dia jogando com ele. E ainda com o upskill baixíssimo, como vocês puderam ver. E esse aqui não é um vídeo de review. Caso vocês queiram ver a review aí do personagem dando dicas sobre ele, vou deixar esse vídeo aí nos cards. Como também o vídeo de Sumos, caso você queira ver aí como que foi o meu all-in nele, beleza? Como vocês puderam ver, ele é um personagem bem jogável mesmo, né? E, obviamente, conforme vai subindo o rank, você também tem que ter mais exceto de status e tal. Mas eu estava muito abaixo da média aqui, porque essa conta, ela realmente é muito ruim no quesito de bônus. Até mesmo no quesito de cosmos e no quesito de status que eu estou no meu personagem. Vocês puderam ver que na primeira luta, ele mesmo, tudo um, ele conseguiu congelar três. Três inimigos, né? Com um selo. Então, foi muito da hora, sim, o Kamosapuri. Então, mesmo que você não feche aí o treinamento dele, quiser deixar ele tudo três, um, três, três, três. Ele vai ser um personagem aí bem jogável. Deve dar para jogar em ranks alto também. Dá para vocês fazerem esse teste. Deixar ele tudo três agora com treinamento, você vai gastar dez livros. Se você deixar ele um, três, 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 você vai gastar aí sete livros e meio com o treinamento, né? Seria nove menos um e meio. Então, está um personagem barato e bem divertido de jogar. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar o Kamosapuri, está com uma quantidade de livro aí razoável. E, ah, eu não vou fazer um investimento pesado nele porque eu estou querendo investir em outros personagens. Como a gente faz mais de 20 livros azuis por mês, eu acho que gastar um tiquinho nele não faria muito mal aí. Para vocês ainda mais sabendo que a gente terá o Kamos Divino no próximo mês, né? Ao próximo CR. Então, fica ligado nisso daí. No geral, ele ficou acima das minhas expectativas. Eu ainda nem entendo porque não tem muitos jogadores lá no chinês adepto ao Kamosapuri. Eu acho que é porque a galera não gosta muito de controle mesmo. E também porque tem muitos controles que são banidos, né? Então, o Ayakus quase nunca aparece. Quando aparece, é banido. Fala para mim, você fica banindo o Ayakus ou não? Então, tem esse lance que a galera odeia enfrentar personagens contra o olho. Mas, no geral, ele está bem da hora. E, mesmo com um investimento mediano, ele ainda fica bem jogável. Não fica ruim, não. Ele fica bem jogável e só tem a melhorar. Mas, como eu disse para vocês, ele não vai melhorar. Top. O Skiff, realmente, o Skiff incomoda um pouquinho, né? Referente a gastar energia e tal. Vocês viram que vai ter rodado porque ele não consegue ativar, dependendo da situação do seu consumo de energia. Essa skill aqui eu acho muito interessante dar uma upada por causa disso. E, vocês puderam ver também que eu joguei muito com cano de gêmeos. As lutas que eu não usava cano de gêmeos, eu praticamente desistia do Skiff. Era praticamente usar a skill 2 e a skill 3, né? Que é congelamento aí no inimigo também. Mas, no geral, está um personagem bem da hora aí de jogar. E, na segunda ou terça-feira, eu vou trazer o meu veredicto. Vou jogar mais com ele. Vou pegar ele na minha conta primária. Fazer ele 1.554 para ver aí a discrepância também para vocês. Jogando em ranks mais alto também. E aí, eu volto a trazer esse novo veredicto, beleza? Que é somente trazer as primeiras impressões. E também, como é a gameplay dele, jogado tudo um, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí como foi a sua experiência com o Campo Sapuro. Caso você jogou com ele ou caso você enfrentou ele. Caso você nem viu ele, deixa aí suas expectativas sobre ele. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.